Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas à MF3 Escola de Filosofia. O tema, continuando na escolástica, continuando na fase do século XIII da escolástica, hoje o tema é a verróis. A videoaula passada foi a Vicena e hoje é a verróis. Para situarmos aqui, 1126-1198. Vou fazer uso não só aqui da minha lista, mas aqui de anotações para desenvolver um pouco a estrutura do pensamento de como que a verróis trabalha o aristotelismo. Primeiro que ele, no contexto de cultura islâmica, valoriza bastante o conhecimento de Aristóteles, o qual ele faz uma interpretação, digamos, bem mais livre do que aqueles pensadores cristãos que tinham um compromisso mais dogmático com a estrutura eclesiástica do que propriamente com o pensamento filosófico. E nesse sentido, a verróis exalta o pensamento de Aristóteles dizendo que ele é a suprema verdade, coisa do tipo. Isso é importante. Uma coisa que ele destaca é que a revelação, e aí tanto da tradição islâmica, ou sobretudo na tradição islâmica, que era o horizonte dentro do qual ele falava e nasceu, a revelação produzia símbolos. E estes símbolos poderiam ser depois, meio que ser decifrados pela razão. A revelação produziria símbolos imperfeitos, segundo alguns historiadores da filosofia, falando de a verróis. Caberia, então, a filosofia, a razão filosófica, interpretar estes símbolos, fazer os ajustes nestes símbolos. Uma nota importante, no contexto da cultura islâmica, daquela época e mesmo ainda hoje, o uso da razão é muito bem-vindo, porque é um dom que Deus forneceu a todos nós, portanto, faz bem, cai bem, fazemos uso da razão. Não há na tradição, e não houve na tradição islâmica, sobretudo neste período, esse confronto e essa desconfiança da razão. Em outro momento, no contexto daquela cristandade, falarei um pouco mais sobre como é que, logicamente, a tradição cristã acabou, digamos assim, tendo ressalvas do pensamento crítico, do pensamento racional. Concentrando em a verróis, portanto, essa é a leitura que ele faz de Aristóteles. Alguns temas interessantíssimos, a eternidade do mundo, ele sustenta que a eternidade daquilo que move o mundo, que seria o motor imóvel, que é um tema do Aristóteles, coincide com o próprio mundo, e por isso o mundo seria também, não seria mortal. Aqui, há um pequeno arranjo na leitura que ele faz de causa final e causa eficiente. Enquanto causa final, é enquanto propósito. E essa coincidência, de fazer coincidir, de fazer ser o mundo, ser o propósito do motor inicial, e não o motor primeiro ser aquilo que movimenta o mundo, que seria a eficiência, eficiente, que faz ele se movimentar, se articular, se expandir, se constituir. É um posicionamento importante, portanto. Spinoza, lá na frente, me parece que vai retomar um pouco isto. Então, é como que o próprio mundo é parte de Deus, e não ele está fora do mundo, operando Deus. Em uma interpretação, eu diria isso. Continuando outros temas capitais, importantes, tem a ver com o intelecto. A unicidade do intelecto possível e mortalidade do individual. Aqui, esse tema também irá retornar lá em Tomás de Aquino, será presente Tomás de Aquino. A discussão é, afinal de contas, quando a gente morre, a gente deixa de existir, que é isso aqui que será respondido de um jeito específico, por Abicena, por Averroes, por outros pensadores, até Tomás de Aquino. Nós vamos observar que, no caso de Averroes, existiria, nós tenderíamos a não ter um intelecto singular e individual. Isso faz muito sentido. Eu vou tentar aqui desenvolver, sem delongar muito. Existiria um algo que é universal na filosofia, e nós dizemos que eu conheço essa caneta, essa lapiseira, é porque, na verdade, há um ponto em comum entre essa lapiseira e a que você provavelmente tem aí na sua casa. E quando o meu intelecto encontra, o que o meu intelecto encontra não é esta, mas é esta lapiseira que é coincidente aqui e com a que você tem aí. Isso nos leva a acreditar que, na verdade, então, nós conhecemos coisas que estão despregadas da realidade. E, por isso, eu acabo não conhecendo a radicalidade da singularidade dessa caneta. E é em torno disto que vai se desenvolver a ideia de que nós teríamos muito mais uma ilusão do singular e o que nós conhecemos através do intelecto é uma coisa que é geral. E essa coisa é geral e ela existe para todos sempre. Antes, durante e depois. E, então, há algo dentro de nós que consegue contactar isto. E que há uma força, que é o próximo tema, a ideia de um intelecto. A gente que, digamos, traz esta informação para nós. E nós meio que saltamos do singular para o universal. E aí, nós, então, em última instância, não teríamos uma singularidade. Esta singularidade que nós achamos existir, ela deixa de existir quando nós começamos a pensar isto. É óbvio que esse processo, ele tem uma relação muito curiosa com a ideia de Deus. Porque, quando a gente, então, sai dessas condições que é produzidas temporariamente, nós nos elevamos para uma ideia e esta ideia, que é permanente, seria Deus. E ele estaria, então, falando de uma união mística. Enfim, na verdade, são pílulas e este é um autor que exigiria muito mais tempo para eu poder me dedicar nessas distinções. Mas a discussão é esta. Até que ponto o meu pensamento consegue ser singular? Ou, na verdade, ele não é singular. Ele é fruto de um contato com um pensamento que é para todo o tempo. Antes, durante e depois. E quem é esse lugar? Ou que lugar é este, se não a figura de Deus? De um intelecto, digamos assim, o único existente verdadeiramente. E a gente chama isso de agente. Porque esse intelecto geral é que vem até nós e nos revela algo. E nós somos capturados para isso. Portanto, a tendência nesse raciocínio dele é não fazer sentido à individualidade. Nós tenderíamos a achar que só existe essa coisa que perdura para todo o sempre. E aí não faz sentido uma ilusão de achar que eu sou o singular e que eu existo. Isso leva, em alguns círculos esotéricos e místicos, até a ideia de que há pensamentos procurando pensadores. Quer dizer, você inverte o processo e diz que existem ideias meio que pairando e que nós apenas seríamos uma antena para capturar este pensamento. e muitas outras coisas. E eu termino... Na verdade, eu vou terminar por aqui, porque existe aí uma disputa entre ele, porque uma vez que ele faz a admissão de um único intelecto possível, entre ele e Averroes e Averroes e Averroes e Averroes e Averroes, existiria essa discussão sobre se a singularidade, digamos, seria imortal ou seria mortal. É uma polêmica que não vou entrar aqui nesse espaço. Isso também gera problemas ou posicionamentos distintos da posição cristã, que simplesmente é um pouco diferente disso. E eu vou retomar isso, sobretudo, em Tomás de Aquino. Enfim, muito obrigado mais uma vez pela atenção. Até o próximo vídeo-aula.